os melhores pontos de compra e os melhores pontos de venda do mercado brasileiro é o assunto desse vídeo de hoje onde eu vou mostrar para você situações muito importantes é no mini índice no mini dólar nas ações brasileiras que se entendidas corretamente vão ajudar vocês à consistência inclusive os comentários que eu recebo os meus vídeos foi o cena eu já consegui aí muito com somente os seus vídeos é verdade pessoal tem muita coisa no meu vídeo que legal o pessoal faz maratona dos meus vídeos o mais legal ainda é você participar também da masterclass da mentoria e da masterclass aonde todos os dias de 8.50 ao meio dia eu mostro ao vivo os movimentos o que você pode fazer com os movimentos do índice né plano semestral plano anual então escolhidas apostilas apostilas essas que você pode comprar separadamente também então o pessoal me pergunta como que funciona a masterclass a masterclass é uma sala ao vivo aonde eu mostro tem um ponto de compra que é interessante ele pode fazer um kendo aqui de reversão pode fazer esse três 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 têm qualidade tal o stop tá aqui a colar né então eu mostro os pontos de compra pontos de venda eu literalmente leio o mercado para você do jeito que você precisa aí para aumentar a sua consistência para você conseguir os seus gains e para viver de day trade como você quer é afinal se você na trade profissional a quase 19 anos de mercado e mesmo com os meus vídeos aí gratis pessoal já elogia e fala que é a consistência já está conseguindo consistência com somente os meus vídeos né pessoal então o nível aqui é muito alto então deixe um like no vídeo compartilhe esse vídeo comentem é sempre importante os comentários se você não assinou o canal assine porque para receber as notificações dos novos vídeos aí muito bem os melhores pontos de compra e melhores pontos de venda no mercado brasileiro nós temos aí o mini índice tá cena o que é esse o que são esses traços aqui esse traço aqui é o praio tá o que que é o praio praio de fechamento praio de fechamento do dia anterior e esse aqui é o praio do dia é ainda antes dois dias dias antes né porque muitas vezes ele mostra né na tela o praio do dia né que se que fechou e o outro também então nesse caso aqui tem dois praias tá aqui esse ponto que eu tracei aqui é a média móvel de 200 só para colocar aqui isso aqui a média móvel de 200 dos 15 minutos mm200 dos 15 minutos então o que que é importante é não é só observar o time frame que você está operando eu tô aqui nos cinco minutos tá mas assim não é só isso eu preciso saber aonde que está a média móvel de 200 dos 15 minutos é muito importante eu saber isso porque naturalmente essa média ela vai ser um ponto de suporte um ponto de resistência isso é importante é não necessariamente ele tem obrigação de parar naquele ponto a tem obrigação de ser suporte ele não tem obrigação de nada mas que muitas vezes ele para naquele ponto sim tá então muitas vezes ele para naquele ponto sim ok agora até vou dar uma dica aí pra vocês qual que é um ponto mais importante aí é que você sabe que muitas vezes ele vai parar naquele ponto tem chance de parar naquele ponto olha que coisa interessante certo olha de onde veio vocês concordam comigo que na abertura esse candle chegou a estar dessa forma beleza chegou a estar dessa forma depois que ele acabou fechando assim mas ele vai ser agotado dessa forma tá então o que que eu tenho aqui eu tenho que é desde lá de cima tá deixa eu tirar essa mãozinha aqui desde lá de cima até esse ponto eu tenho mil e trezentos pontos certo eu tenho mil e trezentos pontos desde lá de cima até m200 dos 15 minutos quando eu tenho uma questão aí de tantos pontos aí eu saí de um ponto tal fui para m200 dos 15 pode ser m260 também é mais forte tá porque ele vem de longe ele tava lá em cima e veio até aqui ó ele veio de longe tudo bem que ele vem devagar mas ele veio e veio com uma certa força tá então quando ele vem de uma certa força de longe e bate na em 200 dos 15 minutos tá esse é um ponto mais importante do que se ele viesse de perto então se eu tivesse aqui ó é é começado o pregão nesse ponto e caído até aqui talvez esse ponto da em 200 dos 15 minutos não ia segurar tanto a como ele veio de longe esse essa essa distância aqui faça um suporte importante certo faça um suporte importante é o seno então está falando que existem pontos bons bons de compra ou de venda se fosse o contrário né na em 200 dos 15 minutos sim sim quando ele vem de longe sim 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 é exatamente isso que eu tô falando sim tá agora basta eu comprar aqui eu compro no vazio a essa região aqui é que eu vou meter compra aqui ó dum-bum-bum-bum-bum-bum claro que não vai meter compra aí por quê você não compra sem uma um sinal não se deve comprar sem um sinal agora quando você tem um canto de reversão na m200 dos 15 minutos e ele veio de longe tá é sim um ponto importantíssimo de compra e se pegasse o gráfico e fizesse o contrário seria um ponto importante sim de venda Então, o mais importante aqui é a distância Se... Ah, Senna, peraí, eu entendi Quer dizer, se eu tivesse aqui, se ele começasse aqui Batesse aqui, fizesse um candle aqui Daria compra também? Também Também, porém Muito diferente da força dessa aqui, por quê? Por causa da distância que ele veio Agora tem um ponto, outro ponto importante Essa compra aqui Ela não foi só interessante por causa disso, não Outro ponto importante aqui É que a AM20 Estava distante Esse é outro ponto importante também A AM20 estava distante Então, quando você tem que fazer um trade aí contra a tendência Porque esse é um trade contra a tendência A AM20 estando distante é melhor Tá? A AM20 estando distante é melhor Eu considero sim, esse é um ponto excelente de compra ou de venda Um ponto esse que está descrito aqui na apostila Pois é, isso mesmo, você encontra aqui nas apostilas Tudo isso aí pra vocês Tá? Então, eu vou explicar pra você A questão aí De como funciona os 3G evento Que é a página 395 Então nós vamos na página 395 Coloquei 398 aqui Mas Como que funciona a questão dos trades de evento Com localização A questão das locks Tá? Então assim As locks Tem muitas locks com trades de evento Tá? Como que funciona isso? Certo? Eu coloco Nessa apostila com as locks Certo? Eu coloco nessa apostila com as locks E também coloco aqui Na outra parte da outra apostila também Falando sobre todos esses detalhes aí pra vocês De como funciona essa questão aí Dos trades de evento Tá pessoal? Então tem muita coisa aqui nas apostilas Que ajudam vocês Nesses aspectos aí De fazer os trades de evento Aqui como está Na página 52 Então se você pegar aqui na página 52 Eu vou explicar Expliquei na outra Dos trades da lock Eu expliquei aqui Dos trades de evento Como que funciona A questão das médias Como que você pode utilizar aí A questão das médias Certo? Olha que situação A mesma situação Que eu estou explicando aqui pra vocês A mesma situação Que eu estou explicando aqui pra vocês Olha lá M200 dos 15 minutos Tá? Ele bate na M200 dos 15 minutos Faz um candle de evento Olha que situação interessante Ele estava lá embaixo Ele estica Bate na M200 E tem distância pra 20 Esse é o candle Que você pode fazer o seu operacional Certo? Pode fazer o seu operacional Interessante que esse aqui Ele não estava tão distante Quanto esse aqui Não estava tão distante Quanto esse aqui Por isso Inclusive Você vê que Esse aqui Deu gain Mas ele não foi o fundo O topo do dia Olha que coisa interessante Ele deu gain Mas não foi o topo do dia Esse aqui Ele não só deu gain Mas acabou sendo O fundo do dia Por que ele foi o fundo do dia? Devido justamente a essa distância Então trades de localização Trades de localização Trades de evento Em M200 De old time frame Que vem esticado É um excelente Sim Ponto de compra É um excelente Sim Ponto de compra Quando você tem Não está tão esticado Assim Não está tão distante Assim Do início Aqui do dia Você tem um trade legal também Mas não é tão ainda potente Quanto esse Esse aqui É mais potente Por causa da distância De onde ele começou Entende? Então assim Isso aqui é contexto Tá pessoal Isso aqui é contexto Isso é contexto Para você diferenciar Então começa a diferenciar Um trade bacana De evento Em outro Em Suporte ou resistência De old time frame É Qual que é o mais bacana? O melhor deles É quando ele vem De grande distância Bate E faz o quendo de evento Quando ele vem De pequenas distâncias Também é legal Mas não é tão Tão forte Quanto esse aqui Que acabou sendo O fundo do dia Percebe? Então essa é uma situação Super interessante Para vocês anotarem aí Espetacular Show? Beleza Agora vamos para o outro aí Excelente ponto de compra Excelente ponto de venda Eu vou falar da compra Tá pessoal Mas pode ser Venda também É só colocar você ao contrário Tá Olha que situação interessante aqui Isso inclusive Eu já falei em vídeo aqui Mas é sempre bom reforçar Falei em vídeo de outra forma Mas sempre bom reforçar Dá uma olhada Numa situação dessas Até você pode tirar a ideia Você percebe que o índice Os futuros na verdade Você está vendo o prior aqui Os futuros na verdade Eles até em algum ponto Respeitam o prior Mas não respeitam como as ações Então as ações respeitam mais o prior Que os futuros Não é que os futuros não respeitem Mas respeitam menos Aqui por exemplo Ele fez um candle de reversão No prior Quer dizer No prior ele subiu um pouquinho Mas depois caiu de novo Ele passou do prior Você viu que ele fez Esse movimento aqui Depois ele caiu de novo Como se o prior Não existisse aqui Tá Então assim Você viu que o futuro Quando ele quer Ele segue o prior Né Mas quando ele quer Você pode servir O prior nos futuros Pode servir de suporte Ou resistência Poder pode Mas não é tão importante Quanto as ações Olha que situação Nas ações aqui Que eu já demonstrei Algumas vezes aqui Olha que situação Ao GPA Abre aqui Toda estranha Também tem um candle Aqui De 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 tail Né Vai Cai Tá Bate no prior E faz uma rautes Uma rautes perfeita Aqui Um candle de evento Um candle de reversão Aqui Na M20 Ascendente Belíssimo candle Uma situação Inclusive Que eu poderia fazer Eu poderia colocar Na postila Isso aí É uma situação Interessante Para eu colocar Na postila Tá Porque se você olhar Na postila Você vai ver Aqui na rautes Que os candles São desse jeito Você pega a postila Coloca rautes Tá E você vê Que os candles São exatamente Desse jeito Aqui Observe Candles De evento Candles Com a M20 Ascendente Rautes De maior Qualidade Possível Tá Rautes De maior Qualidade Possível Certo Aqui na venda Também Mas vamos pegar Os da compra Olha lá Certo Ó Rautes De maior Qualidade Possível Olha o tipo De candle Ok Vamos colocar Um pouquinho Mais pra cima E tudo Com a M20 No caso Da compra Ascendente Olha o tipo De candle E o que você Encontra aqui Olha esse candle Quer dizer Perfeito Perfeito Agora O mais interessante Pra mim Um ponto de compra Perfeito É o mais interessante Segurando no praio Diferente do índice Que segura Um tico Aqui volta a cair Quer dizer Ele não segue Muito o praio Já aqui No dólar Não Já aqui Ele segue Perfeitamente O praio Perfeitamente O praio Quer dizer Você está alinhado Aí Um candle De evento Um candle Maravilhoso Com a M20 Ascendente Segurando no praio Melhor E impossível Tá Então Esse ponto De compra Também É excelente O A Rautes É bonita É um ponto De compra Legal Ou pra compra Venda Sim Muito bom Já é um Bom ponto De compra Porém Se você associa A Rautes Com o praio Se você ver Essas situações E colocar O contrário Como venda Do mercado Tá pessoal Então Isso é muito Importante Pra vocês Então Deixe um like No vídeo Se foi o vídeo De hoje Deixe um like No vídeo Compartilhe esse vídeo Sempre muitas Informações Pra vocês É isso aí Show Sempre show Vamos lá Pessoal Vamos lá É isso aí Abraço a todos Tchau Tchau